E aí galera, ó, tem esse opalão chique aqui, ó O rapaz tá fazendo um painel, botando um painel de melão Ó, o motorzão de seis cilindros Agora aqui é top, viu? E aí galera, ó Pra vocês que gostam de um opal como eu aí, ó Oxe, esse opal aí, ó 78, top pra caralho, ó Vou deixar com vocês aí, ó E aí